Como garantir lucros previsíveis todo mês com o seu negócio online minimalista? Sonomi. Por que esse tema é tão importante aqui hoje? Simplesmente porque o ser humano sente muito medo diante do desconhecido. Esse é o nosso aspecto natural, é a nossa atitude comportamental natural, é nos travar diante daquilo que a gente não conhece, não tem segurança, que não está se sentindo confortável. E o medo, como eu disse, ele trava, principalmente o medo do fracasso e o medo de ser julgado. E uma das maiores necessidades humanas que existe é a segurança. E como que a gente começa a ter segurança? É através do controle, da previsibilidade. Então, o mesmo se aplica para a nossa realidade nos negócios online, no marketing digital. Quanto mais insegurança você tiver, mais incerteza você tiver, mais medo vai se aponderar de ti e o medo paralisa. Então, esse é o grande problema. Por isso que esse tema aqui é fundamental. Esse tema vai te dar segurança e conforto para você poder investir mais no seu negócio, se você conseguir crescê-lo e alcançar a estabilidade da previsibilidade do seu negócio, faturamento e, assim de tudo, lucro. Porque quanto mais variáveis você puder controlar no seu negócio, mais paz de espírito e mais retorno você vai ter. Então, o grande desafio aqui é você conseguir controlar aquilo que é controlável e não ficar criando expectativa de que vai controlar tudo. Porque essa é uma fórmula para você se frustrar. Se você quiser controlar tudo, achar que pode controlar todas as variáveis, principalmente as externas, que não dependem diretamente de você, você vai cair numa ilusão e vai se sentir eternamente frustrado. Achando que nunca é bom o suficiente, achando que sempre é culpa de alguém, se vitimizando, terceirizando a responsabilidade. Então, o importante é você focar naquilo que está dentro do seu controle. É isso que a gente vai ver aqui hoje. E o negócio, ele só é um negócio quando ele tem lucro constante e previsível. O que isso quer dizer? Quando você consegue criar um sistema que patrocine o seu estilo de vida mensalmente. Porque você tem contas para pagar, você tem uma família, você tem seus interesses, suas paixões, suas viagens, seus confortos. E o negócio, ele tem que alimentar a sua vida no final do dia. Não adianta nada você criar um negócio apenas para produzir riqueza e muito faturamento se no final do mês não está entrando dinheiro ali no seu bolso para pagar as contas. Então, o negócio, ele só se torna sustentável quando você tem lucro e quando esse lucro, ele se torna lucro constante. Quando você começa a ter previsibilidade e você começa a ver que todo mês esse negócio, esse seu projeto, esse seu produto está pagando as contas e, quem sabe, sobrando aí para você reinvestir naquilo que importa. E quais são os princípios básicos que eu quero trazer aqui para ti? Porque essa previsibilidade, essa constância, essa segurança, ela vem a partir de um elemento principal, que é você criar uma mentalidade de funil. E o que é a mentalidade de funil? É uma mentalidade onde você vai trabalhar uma lógica de conversões. E o que isso quer dizer? Você vai ter etapas numa jornada da pessoa te conhecer até virar cliente e, de repente, ter um super fã e ficar com você durante muito tempo. Então, essas lógicas de conversões, elas vão desde a etapa lá onde você vai trazer, vai atrair um tráfego que pode ser via tráfego pago, anúncios, publicidade, ou tráfego orgânico, que é através da produção de conteúdo, de um post, de uma live como essa aqui que eu estou fazendo, de uma imagem que você posta e faz uma chamada para uma ação no texto, de um stories que você posta também. Então, o tráfego pode vir de maneira orgânica ou paga. E aí, do tráfego, você vai ter visitantes. Desses visitantes, eles vão se tornar leads. Desses leads, você vai ter a oportunidade de torná-los clientes. E assim, a cada etapa desse funil, você vai tendo conversões. Então, por exemplo, se 100 pessoas assistem o seu anúncio pago e dessas 100 pessoas, você consegue trazer 50 visitantes para uma página de inscrição. De um evento, de uma aula gratuita, de uma aula paga que você vai dar, o que for. Então, de 100 pessoas que assistiram o seu anúncio, 50 vão visitar a sua página. Agora, desses visitantes na sua página, quantos se inscrevem? Vamos dizer que 25 se inscrevam. Então, dos 100 que viram o seu anúncio, você já tem aí 50 que chegaram na página de visitantes, então você tem 50% de uma conversão ali, metade. dos 50, 25 que se inscreveram, você tem mais 50% de conversão. Desses que se inscreveram, vamos dizer, dos 25, vamos dizer que, para facilitar a conta, 2.5 pessoas compraram, duas pessoas compraram. Então, você vai ter o quê? Nesse momento, 2 dividido por 25 dá mais ou menos 10% de conversão. Então, você vai trazendo essas conversões a cada uma das etapas. E isso são oportunidades para você, otimizando cada uma, cada um desses degraus, cada um desses passos, para você ter uma maior conversão lá no final. Então, de 100 pessoas que viram lá no topo o seu anúncio, duas compraram, então você tem uma conversão total aí de 2%, 2 dividido por 100. Então, essa é uma lógica simples, que uma vez que você começa a interiorizar, você passa a entender que é tudo uma questão de você trazer mais pessoas depois para o seu funil e melhorar as conversões entre cada uma das etapas. Esse é um processo de vendas no final do dia. Esse é o princípio por detrás, essa mentalidade de funil que vai te ajudar a trazer previsibilidade. Por quê? Porque a partir do momento que você traz uma clareza e repete, 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 e você começa a ver que ação após ação você tem tal tipo de conversão, vamos dizer que você tenha 2% de conversão tendo 100 pessoas assistindo o seu tráfego, se você mantiver essa conversão e mil pessoas assistirem o seu tráfego, em vez de duas vendas, você vai ter 20 vendas, 10 vezes mais. Se 10 mil pessoas assistirem o seu tráfego, mesma coisa, você vai multiplicando. E assim você vai mantendo essa conversão é a fórmula que você precisa para escalar de duas vendas para 20 vendas, para 200 vendas, para 2 mil vendas, e aí é o desafio de você sempre manter esse nível de conversão. Esse é o princípio da mentalidade de funil por detrás que serve para qualquer área, qualquer negócio e a gente vai trazer adaptações aqui para simplificar para vocês o conceito dos negócios online minimalistas que eu vou explorar com mais detalhe no evento que começa segunda-feira, dia 6 de dezembro, eu vou dar um treinamento porrada gratuito sobre negócios online minimalistas, onde eu vou passar por todos os pilares, todo o passo a passo para te mostrar como que um Nomi pode te dar aí um lucro de 5 dígitos ou mais, ou seja, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais, até 50 mil reais todo mês de lucro, não faturamento, caindo na sua conta, você trabalhando 4 horas por dia, 4, 5, 6, mas trabalhando de forma muito intencional, essencialista, focando só naquilo que importa para te trazer um retorno, óbvio que é uma construção, do dia para o outro, você não vai alcançar isso na primeira semana, provavelmente não vai alcançar no primeiro mês, nem nos primeiros três meses esse patamar, tem gente que até alcança, mas não é a regra, mas você vai entender que você vai construindo isso daqui, hoje eu quero te trazer só uma pontinha do iceberg para vocês terem um gostinho, e semana que vem eu vou detalhar isso tudo, tá bom? Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre, mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim, então se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas aí ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta, diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso, então você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que ao longo desses últimos cinco anos eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet, então se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento como a guruzada costuma falar e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade, beleza? Conta comigo e clica aí que é gratuito. Então, como que você pode botar em prática de maneira muito simples essa lógica do funil, da mentalidade de funil? Então, a primeira coisa você pode fazer um anúncio com um call to action, uma chamada para ação. Esse anúncio, ele pode ser uma imagem ou pode ser um vídeo, como provavelmente vocês já viram anúncios meus, você traz uma imagem com um textinho embaixo ou um vídeo onde nesse vídeo você explica para que você está chamando a pessoa, para onde você está levando essa pessoa e aí você, nesse anúncio, pode falar, por exemplo, vamos fazer, eu estou te convidando aqui para uma aula gratuita onde você vai entender o passo a passo aqui dos negócios online minimalistas e vai conseguir lucrar cinco dígitos trabalhando quatro horas por dia. Então, eu desperto sua curiosidade, você fala, pô, isso daí é interessante, estou afim. E aí, qual é a chamada para ação? Basta você clicar aqui embaixo, nesse botão, para entrar num grupo do WhatsApp e nesse grupo você vai receber alguns conteúdos e o link para assistir a aula. Então, essa chamada para ação você leva para algum lugar, pode ser o WhatsApp, um grupo, pode ser uma página de inscrição, mas aqui eu estou facilitando ao máximo para você não ter muita tecnologia envolvida. Então, você leva para um grupo no WhatsApp e aí você precisa fazer o quê? Aquecer essa galera, porque vai ter uma galera entrando e, de repente, você vai fazer uma aula ao vivo que é na quinta-feira e tem gente entrando na terça. Então, é legal você aquecer, dar um conteúdo para aumentar a sua autoridade, para você aumentar, dar alguma prova social. Então, o ideal nesse material aqui gratuito que você vai usar para aquecer é você gerar uma excelente primeira boa impressão, você aumentar o nível de consciência dessa pessoa de que você tenha a melhor solução para o problema que ela está vivenciando hoje, você despertar a curiosidade, trabalhar esse gatilho da curiosidade onde você dá algumas pinceladas sobre o que você vai mostrar na aula para a pessoa ter mais tesão de estar lá contigo ao vivo. Você vai ativar a reciprocidade porque se você der um material que gere valor ali na vida da pessoa, ela já vai estar mais disposta a ouvir o que você tem para oferecer. E aqui você pode ter, por exemplo, o manual do evento com todos os detalhes que vai rolar, vídeos de conteúdo, você pode dar uma amostra, pode ser uma gravação de uma aula ou de um pedaço de mentoria ou de uma live que você fez, rodar asca, pode ser uma ferramenta ou um exercício para ele já ter uma pequena vitória, você pode rodar uma pesquisa para conhecer melhor a sua audiência, você pode também compartilhar histórias de sucesso, casos de sucesso, estudos de casos, depoimentos de pessoas que já passaram pelo seu método, pelo seu produto, você pode responder perguntas, abrir esse grupo para a pessoa ouvir um pouquinho sua voz, desenvolver um pouco mais de confiança, você pode mandar uma playlist de vídeos ou de música também para criar um ambiente, enfim, tem uma série de exemplos aqui, ideias, que vocês podem utilizar para aquecer essas pessoas para elas irem para a sua aula, o grande objetivo é levá-las para a aula, então lembra aqui da lógica do funil, um anúncio que vai levar essa galera aqui para o grupo do WhatsApp, então eles vão se tornar leads, e aí assistindo a aula, que vai ser uma oportunidade aqui de você vender algo, gerar bastante valor, servir, gerar um conteúdo legal e no final fazer uma oferta, ali eles vão ter a oportunidade de se tornar clientes, então você vai criando essas métricas, essas conversões dessa etapa 1 aqui, do anúncio, quantas pessoas que assistiram o anúncio foram para o grupo do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, quantas pessoas foram para a ação de venda, que essa venda aqui, estou dando o exemplo da aula ao vivo, mas ela pode ser feita de várias formas também, ela pode ser feita na venda no 1 a 1, se você não quiser levar para o grupo do WhatsApp, pode ser para o seu número de negócio, o seu número profissional, essa venda aqui no 1 a 1 pode ser via texto, pode ser via áudio, você pode fazer uma videochamada, então vai depender do quanto você quer se expor, da troca, do formato que você acredita que funciona melhor para o seu público, pode ser uma aula ao vivo, como eu expliquei, onde você vai ter uma data e a pessoa vai entrar ao vivo e você vai dar um puta conteúdo e no final fazer uma oferta, pode ser uma aula gravada, para quem não quer fazer ao vivo e já tem experiência e conteúdo validado, pode fazer uma aula gravada, pode ser uma sequência de aulas, que é um formato de lançamento ou desafio também, mas aqui envolve uma complexidade maior, então, dando exemplo, aqui bem concreto, só para tangibilizar para vocês essas três ações aqui do funil, aqui eu vou trazer em números, então, por exemplo, mil pessoas assistem o seu anúncio e aí dessas mil pessoas que assistem, cem clicam, então o que você tem aqui de primeira conversão? Você tem 10% de click-through rate, que é o que eles chamam CTR, que é a cada mil pessoas que assistiram, cem clicaram, ou seja, cem dividido por mil vai dar 10%, um em cada dez, e aí, vamos dizer que você investiu 500 reais aqui, e desses 500 reais, você teve 100 pessoas entrando no grupo do WhatsApp, então, isso quer dizer que o custo do lead, ou seja, o lead é a pessoa que entrou no seu WhatsApp, que é o contato que você teve ali para ter uma comunicação mais direta, se você investiu 500 reais e você teve 100 pessoas no seu grupo, 500 dividido por 100 vai dar 5, que é o custo pelo lead, tenho 100 leads e investi 500 reais, então, a cada lead foi 5 reais que eu ia investir, então, essa é uma outra métrica aqui que você vai ter dentro dessa mentalidade de funil. Aí, vamos dizer que das 100 pessoas no grupo do WhatsApp, 40 assistiram a aula ao vivo, então, você tem aqui uma outra taxa que é a taxa de comparecimento, então, das 100 pessoas que eram 100 potenciais pessoas para assistir a sua aula ali no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, 40 assistiram, então, você tem 40%, 40 dividido por 100. Aí, dessas 40 que assistiram a sua aula, vamos dizer que duas compraram uma mentoria sua de mil reais, então, duas comprando uma mentoria de mil reais, vamos dizer que foram quatro encontros que você vai dar, é uma mentoria individual, duas pessoas investiram, então, você teve um faturamento de dois mil reais nessa aula, então, o que isso quer dizer? Você teve 5% de conversão, que é dois dividido por 40, então, a cada dez pessoas que assistiram a aula, metade de uma pessoa comprou, então, a conversão aqui é 2 dividido por 40, 5% de conversão, e você também teve um ROAS, que é o Retorno, Return on Ad Spent, que é o retorno sobre o quanto você investiu em ads, em publicidade, então, você aqui, como investiu 500 reais e vendeu duas, você investiu 500 reais e faturou 2 mil reais, quer dizer que a cada 1 real que você investiu, você investiu 500, faturou 2 mil, a cada 1 real você faturou, você teve de retorno 4 reais, então, essa daqui é uma outra métrica muito importante de conversão, então, aqui, você acaba tendo algumas conversões, lembrando aqui da lógica de funil, que uma vez que você faça isso uma, duas, três, quatro vezes e você mantenha conversões parecidas, o que você traz aqui? Previsibilidade, e aí você sabe que ao investir 500 reais você vai tirar de faturamento 2 mil reais e isso vai te dar um roll aos quatro, então, se você investir da próxima vez mil reais, 2 mil reais, 10 mil reais e mantiver essas conversões, você vai ter quatro vezes esse retorno, então, em vez de investir mil reais, você vai faturar 4 mil, se você investir 2 mil reais, 2 vezes 4, 8 mil reais e assim por diante se você mantiver essas conversões, aí você traz o que? Previsibilidade, porque todo mês você vai ter esses números aí, e aí vai ter sazonalidade e tal, e aí quanto mais tempo você tiver esses ciclos, mais previsibilidade você vai ter sobre também as variações, aí você vai ver que tal mês ou tal período do mês as pessoas compram menos ou tal mês as pessoas compram mais e assim por diante, tá? Então, isso vai te dar essa visão de previsibilidade. E como eu falei, a conclusão é que se você mantiver essas conversões investindo 5 mil você vai ter um retorno de 20 mil e um lucro de 15 mil porque você vai o faturamento é 20 mil mas você investiu 5 mil então 20 menos 5 15 mil de lucro aí no seu bolso e são belíssimos cinco dígitos aí para que você possa começar a patrocinar o seu estilo de vida, tá? Então, só para te dar uma noção assim de valores e tal isso é super real é super possível são métricas que acontecem nos meus negócios nos negócios de alunos que eu ajudo então é tudo aqui muito realista, tá? E aí você tem o que? Uma oportunidade todo mês todos os dias de você otimizar cada uma dessas conversões você pode melhorar aqui a parte do clique você pode melhorar o custo por lead você pode melhorar a taxa de comparecimento como, né? Cada um desses fazendo mais criativos fazendo anúncios diferenciados testando você pode aqui na taxa de comparecimento aquecer melhor essas pessoas trazer mais curiosidade estimular mais essas pessoas a entrarem na aula a conversão como que você melhora? Melhorando a sua aula melhorando a sua oferta melhorando a sua narrativa contando melhores histórias sendo mais persuasivo e aí como resultado isso daqui também vai melhorar tá? Então é uma oportunidade para você ajustar cada uma dessas etapas por isso é uma forma progressiva contínua e muito segura de você trabalhando beleza? Ficou claro? Galera pode botar perguntas aí porque a parte da aula foi isso vou responder umas perguntinhas e já vou trazer a Renata Couto aqui uma queridíssima para explicar o projeto dela e também fazer uma mentoria aqui express para ser fator de soma o máximo possível na vida dela e no projeto dela beleza? Então dúvidas vocês podem ir colocando aqui eu vou compartilhar esse mapa mental lá com a galera da tribo tá? Então vou exportar aqui depois o pdf mandar para vocês vocês vão poder rever tudo direitinho o que a galera tem que conhecer hein Gui? Um negócio online que são os nomis galera que é uma forma diferente que a guruzada tá fazendo aí que tem um monte de forma complicada tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia de ter que dar cambalhota de ter que plantar bananeiro só para ter resultado na internet e a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital então se você quiser entender uma forma mais leve prazerosa de criar o negócio a partir do que tá aí na sua frente dos seus conhecimentos daquilo que você domina mas com uma visão de propósito com uma clareza de pra onde você deve ir clica aqui embaixo pra participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista você trabalhando aí com o que? umas 4, 5 horas por dia que nem o tio Ian conseguir lucrar mais de 5 dígitos todo mês ou seja 10, 20, 30 contos aí entrando na sua conta beleza? então ó clica aí pra participar dos nomes opa muito bom e agora então vamos falar com doutora Renata então Renata pode vir aí tá me ouvindo? tô ouvindo tá me ouvindo perfeito vocês estão ouvindo a Renata bota um joinha aí no chat se todo mundo tá ouvindo bem mas eu acho que sim porque eu tô te ouvindo bem então Renata ó super eu acho que eu que travei deixa eu ah não agora eu voltei então ó conta pra galera um pouquinho quem é a Renata né o seu projeto né e explica qual é o seu maior desafio hoje pra que eu possa te ajudar e possa investir esse nosso tempo aqui juntos pra te ajudar da melhor forma possível tá bom então eu sou Renata Couto tenho 45 anos eu sou formada em administração mas eu recentemente há quase 3 anos 2 anos e meio eu comecei a estudar educação financeira com o objetivo pessoal de organizar a minha vida financeira e vi aí uma oportunidade de levar isso pra outras pessoas entendendo que hoje mais de 65 milhões de brasileiros estão com problemas financeiros isso porque faltou uma base sólida um ensinamento lá desde a infância de como guardar o dinheiro de como guardar o dinheiro e aí eu resolvi partir pra esse trabalho de educação financeira e oferecer um serviço de mentoria consultoria com aquilo que eu aprendi e aí em fevereiro desse ano eu criei uma página no Instagram comecei a divulgar esse trabalho fazendo alguns posts colocando informações de dicas de como organizar como sair das dívidas só que aí eu comecei primeiro fazendo esse trabalho de orientação e depois eu busquei trabalhar com as pessoas a mentoria e a consultoria consegui alguns clientes tive até alguns depoimentos que já estão até lá no meu Instagram e aí fui amadurecendo validando como você diz o produto através dessas mentorias se de fato tinha validade o que eu estava mostrando se as pessoas estavam conseguindo trazer resultado só que aí chegou um ponto que eu travei porque eu ainda trabalho CLT o tempo todo de 8 às 18 horas então começou a ter a questão de tempo de dedicação e aí eu pensei de trazer um produto online ou mentorias em grupos que eu pudesse trabalhar um número maior de pessoas trazer um recurso maior de retorno financeiro em cima desse trabalho mas com o objetivo maior de servir as pessoas trabalhando as dores trazendo resultado para essas dores que elas têm e aí o meu grande dificultador hoje é exatamente colocar no ar porque a ideia do meu avatar eu tenho formada quem são as pessoas que eu quero trabalhar qual o público que eu quero atender o formato desse trabalho que seria parte online parte ao vivo para eu poder interagir com o público eu tenho a estrutura mas eu ainda não consegui gravar as aulas colocar esses detalhes que poderiam ser trabalhados com as pessoas e depois disso entrar aí na parte da venda então hoje qual que está sendo o meu trabalho eu trabalho com divulgação no whatsapp por indicação teve vários clientes que me procuraram através de indicação eu atendi uma teve resultado eu vou te indicar para o fulano então foi através desse trabalho e no próprio instagram que eu faço as divulgações e as pessoas chamam no direct ou fazem alguma proposta alguma coisa e aí eu vou retornando então está sendo esse o trabalho ele está acontecendo aos poucos mas eu ainda não consegui ter o meu mínimo né meu produto mínimo ali para eu colocar ele no ar e começar a vender nesse formato ótimo perfeito obrigado parabéns aí eu sei que é um desafio levar em paralelo né na CLT mas você está fazendo de uma forma brilhante que é com segurança que é testando experimentando no seu ritmo também sem explodir em termos de burnout né para que você consiga fazer essa transição da maneira mais sólida e sustentável possível né então pelo que eu entendi você já vem fazendo vendas num a um individuais correto? sim correto perfeito minha câmera também está travando aqui mas o meu áudio você está ouvindo direto tá bom? estou ouvindo sim ótimo tá então seu seu objetivo agora é você começar a criar um formato mais escalável para você trazer mais pessoas e não depender só da entrega num a um que toma muito tempo e hoje por você ainda estar em paralelo você você quer fazer ou em grupo e fazer uma uma espécie de curseria que é curso mais mentoria né um pouco de aula gravada e um pouco de ao vivo mas só que em grupo é isso? exato ótimo perfeito então método está validado porque você já entregou num a um você já fez quantas entregas num a um até agora mais ou menos de acompanhamento fim a fim foram 13 pessoas 3 ou 13 não entendi desculpa 13 13 excelente então vários depoimentos mapa validado né passo 1 passo 2 passo 3 tal perfeito isso você já está com as validações que você precisa agora você precisa ajustar um pouco para uma dinâmica em grupo você precificar de uma forma também em grupo que é bem diferente da individual e você precisa fazer o primeiro piloto tá esse primeiro piloto um ponto de mentalidade importante é você tirar a pressão de ser um sucesso de vendas tá porque o grande objetivo desse primeiro piloto vai ser aprendizado e validação desse novo formato então o mais importante de tudo agora é você criar uma primeira turma e essa primeira turma aí você vai definir quantas pessoas você já pensou dentro do seu método qual é o máximo de pessoas que você pode atender em grupo e o que seria o mínimo ideal é o mínimo seriam 5 pessoas e o máximo 10 ótimo perfeito então você vai trabalhar para ter pelo menos essas 5 pessoas aí idealmente todas pagas e mesmo que não vamos dizer que você tenha 4 pagas e não está conseguindo a quinta tal vale a pena botar uma pessoa pro bono também aí você dentro das suas conversas você já deve ter algumas pessoas identificadas e o importante é nascer tá e aí qual é a melhor forma de você botar um projeto no ar é escolher uma data você está num excelente momento do ano que é final de ano início de ano vida nova finanças novas vamos dar um rebuste reboot vamos aproveitar o 13º para organizar a casa para vocês começarem 2021 com um planejamento correto sem dívida blá 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 tal todos os benefícios que você tem aí já cultivando nas suas narrativas nas formas como você vem vendendo num a um então escolhe uma data para começar porque quando você tem uma data infelizmente tem uma uma lei que se chama lei de Parkinson que acaba nos dominando muito e nos fazendo postergar até o último momento que é aquela lei que você a maioria das pessoas sempre vai deixar para as últimas horas para fazer tudo o que precisa então é aquela estudar para a prova que é na segunda-feira que a gente tem três meses para estudar mas vai estudar no fim de semana antes da prova é aquele aquele planejamento de antecipação você tem três meses para lançar um projeto mas é só na última semana que você dá um gás absurdo e bota no ar então a gente infelizmente o natural do ser humano também é postergar até o último momento inclusive a lei de Parkinson é isso e tem um nome então é algo que os cientistas identificaram como padrão então escolhe uma data se organiza em função dessa data com retro planning vamos dizer que você escolha eu vou lançar dia 13 de dezembro 13 de dezembro isso vai me dar aqui mais ou menos hoje é dia 30 então vai me dar uns 13 dias desses 13 dias o que você consegue fazer de ações de venda divulgação e dentro do que você consegue fazer você vai do jeito que você tem recursos disponíveis agora porque a primeira vez não vai ser perfeita e nem deve ser perfeita ela deve acontecer ela deve ser bem feita não quer dizer que tem muito aquela frase melhor feito do que perfeito eu prefiro melhor bem feito do que perfeito então faz da melhor forma possível mas você vai ver que quando você botar no ar e nada como um deadline para te ajudar a se botar em movimento você vai ter tanto aprendizado que é exatamente o mesmo exatamente o mesmo princípio que você teve com as individuais a primeira talvez tenha demorado mais foi difícil você estava insegura não sabia se ia dar certo se o método funcionava tal você fez a primeira deu certo a segunda você já fez melhor ainda a terceira melhor ainda a décima você tirou onda com o pé nas costas estava lá garotona já explicando todo o método tendo mais resultado e a tendência é melhorar cada vez mais porque você vai desenvolvendo músculo de aprendizado prático real que é a verdadeira escola o aprendizado teórico é importante para dar um sustento uma solidez uma robustez no que você vai ensinar mas nada como substituir a prática a prática ela é insubstituível para o crescimento então vai lá escolhe uma data idealmente em dezembro ainda e você vai ter uma meta de colocar cinco pessoas no mínimo dentro dessa turma se você conseguiu as cinco faz que nem a Dilma vai lá e atingiu a meta dobra a meta e aí vai sete oito tal mas sem expectativa de eu preciso vender dez e só quando eu vender dez serei feliz não você precisa realizar independente então a intenção são cinco pessoas se você conseguir mais perfeito e aí você vai vender da mesma forma que você vem vendendo hoje através do whatsapp através do instagram postando conteúdos levando para o direct para você ter uma venda num a um então a venda agora vai ser guerrilha total num a um como você já vem fazendo indicação conversa com a galera que participou da individual vê se tem interesse e se é em grupo talvez traga coisas complementares para quem participou da individual ainda veja valor porque é muito mais fácil você vender para quem já comprou de você porque tem a confiança já te conhece sabe que você tem um trabalho sério sabe que você entrega então de repente a experiência em grupo ela vai ser complementar a experiência de individual porque tem inteligência coletiva tem a interação tem a troca tem um aprender com o outro que nem na nossa mentoria que você faz parte quando eu quando eu faço uma mentoria aprofundada no caso de sucesso do Arnaldo da GC no seu caso todo mundo que está ouvindo ali se inspira e aprende também então o aprendizado coletivo também tem um valor muito grande e de repente quem já dessas 13 pessoas que já passaram contigo talvez algumas tenham interesse de fazer parte dessa mentoria em grupo e aí você pode dar até um desconto para essa pessoa algo assim e aí nessa venda num a um você vai ter as cinco pessoas fechou essas cinco pessoas vai começar agora um ciclo de aprendizado e validação do formato em grupo e nesse primeiro ciclo você não precisa ter nada gravado tá você pode ir com tudo ao vivo porque nesses encontros você vai gravar os encontros e esses primeiros encontros já vão ser as gravações para no segundo na segunda turma você falar que tem gravação então é a lógica do curso ao vivo você não precisa criar o curso todo para vender o curso você pode entregar o curso ao vivo a primeira versão dele e aí na segunda você vai entender que aquela dinâmica que você pensou em grupo que ia durar uma hora durou duas horas então você vai precisar ajustar tal coisa de repente você poderia ter passado um pré-exercício para as pessoas fazerem antes de chegar na mentoria que isso já economizaria um tempo ou você poderia ter mandado um áudio aí você vai aprendendo uma série de dinâmicas para quando você for criar a próxima turma você já pode com antecipação utilizar elementos do ao vivo que você gravou para a experiência como um todo ou você gravar do zero já sabendo que funciona de tal forma ou não funciona de tal forma porque vai ser muito mais efetiva a sua energia investida em gravação em material em pdf em o que for depois de você ter realizado porque pode ter certeza que hoje essa mentoria em grupo ela vai ser muito mais assertiva do que se você tivesse começado dez casos atrás se você fosse pensar no método porque agora você tem treze entregas já que validaram então a criação da sua mentoria em grupo vai ser muito mais simples muito mais rápida e com muito mais sucesso sem dúvida e essa é uma lógica que você vai evoluindo aí na terceira turma de repente você já tem vários vídeos novos gravados numa qualidade legal tal e aí você vai evoluindo turma a turma e você vai vendo que talvez agora que já tem mais recursos criados em vez de dez pessoas eu consigo vender para uma turma de vinte e daqui a pouco eu posso vender para uma turma de trinta daqui a pouco eu posso escalar mentorias em grupo porque eu vou ter tutores me ajudando também trabalhando em pequenos grupos tal e aí você vai ter um monte de aprendizado legal mas o mais importante é realmente superar essa trava inicial de fazer e nada melhor do que um belo deadline uma data que você fala ó beleza e aí eu vou vou trabalhar com outra coisa muito importante que vai te ajudar também que é o comprometimento público então eu quero saber Renata Couto você se compromete em fazer esse experimento ainda em 2021 ou você quer em outra data eu tenho uma data que seria quinze de janeiro tá ótimo que aí eu entraria o 2022 com propósito planejamento já trabalharia a pessoa pensando ali a longo prazo os doze meses dela do ano qual que vai ser o resultado que a espera ótimo então você já tem a data perfeito sabendo que dezembro sempre nessa parte de planejamento tem a tendência de funcionar melhor do que meados de janeiro tá porque as pessoas tem ali os feriados final do ano essa mentalidade de ali eu vou refazer minha vida toda e 2022 vai ser diferente mas não aí teria que ser tipo primeira quinzena né de dezembro mas se tiver muito em cima porque você está fazendo em paralelo tal quinze de janeiro tá lindo e aí você faz o retroplanning do quinze de janeiro até hoje pra você entender as ações necessárias que você vai ter que implementar então o ideal é você já por exemplo você pode ter duas intenções duas metas vender cinco em dezembro e vender outras que vai ser um super plus em janeiro e aí você você traz você aproxima um pouco mais as metas porque quinze de janeiro é muito longe vai comer rabanada pra caramba vai ter um monte de gente na casa árvore de natal né 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 que isso vai te desviar sem dúvida do do foco né do essencial aí que é a venda da sua mentoria então minha sugestão é traz uma submeta um sub um marco né pra dezembro até treze de dezembro até semana que vem algo assim pra que fique mais concreto pra ti o compromisso com você tá porque assim você já vai se botar em movimento e não vai ficar assim ah quinze de janeiro ah então vou primeira semana de janeiro vou fazer as coisas tal eu sei que você é super organizada você é super comprometida e isso não vai acontecer porque você talvez seja diferente da maioria mas é muita carga inconsciente coletiva e herdada familiar de ambiente que a gente tá o ambiente da CLT que você tá tal que isso vai te influenciar sem dúvida não é só a Renata é todo o ambiente externo onde você tá presente também que pode te fazer derrapar um pouquinho então minha sugestão é traz pra dezembro uma meta inicial que pode ser ou produzir os conteúdos de venda ou fazer uma aula que vende ou você fazer entrar em contato pelo menos com vinte pessoas num a um pra tentar fazer a venda enfim algo que te bote em movimento já te dê uma sensação de de estar em movimento em direção a essa venda da mentoria e quinze de janeiro quero ver você compartilhando lá na tribo galera fechei minha primeira mentoria dez pessoas lindas aqui investiram tanto lucrei tanto ou vou de férias depois da mentoria pra tal lugar é isso que eu quero tá bom e só mais uma questão William é por exemplo essa primeira turma não necessariamente eu preciso usar uma plataforma pra eu poder iniciar eu posso usar lá o de zoom colocar um coletivo no whatsapp e depois partir pra uma plataforma pra poder fazer isso de uma forma mais diferenciada exato lembra do conceito né do produto mínimo viável do mtp do método mínimo viável então vamos simplificar o máximo não se preocupa com plataforma como vai ser entrega ao vivo você vai criar um grupo do whatsapp as pessoas vão estar nesse grupo cinco a dez pessoas você vai mandando o link do zoom onde você vai poder gravar esses encontros ou no google meet onde você achar melhor pagamento via pix via transferência ah mas eu preciso parcelar tal muitas vezes você já tem mais ou menos ideia do valor já definiu o inicial eu tinha colocado até nas nossas propostas lá da mentoria seria era 297 o lançamento né e depois depois que isso fosse evoluindo aí sim eu ia precificar de uma forma diferenciada porque aí eu ia aumentar o conteúdo né trazer coisas diferentes então assim inicialmente esse mínimo seria 297 e quantos encontros em grupo seriam cinco cinco encontros em grupo tá no futuro você vai poder cobrar bem mais tá esse o valor que você vai gerar né em termos de percepção em termos de entrega cinco encontros ao vivo tal você poderia cobrar facilmente esse valor por encontro tá então eu vejo esse produto sendo vendido daqui a pouco por mil e quinhentos né os cinco encontros mil reais de boa então como tá sendo primeiro 297 ótimo e aí eu acho que não tem necessidade de parcelamento vai no PIX e aí o máximo que você pode fazer pô não tenho 297 pra investir no PIX tal agora você pode os cinco encontros vão ser o que um a cada semana um a cada 15 dias como que é a lógica atenção um a cada 15 dias um a cada 15 dias então isso daria mais ou menos são dois então dois meses e meio dois meses e meio você já tentou lançamento interno lançamento de semente lançamento daquilo lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria só se estressou burnout caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa você tem que fazer um milhão de lives tem que fazer tem que você não tem que fazer nada se você está cansado dessas fórmulas todas complicadas aí eu quero te convidar para um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas que é uma forma muito mais simples leve onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe para você que trabalhando aí 4 ou 5 horas por dia você vai conseguir lucrar 5 dixos porque você não precisa muito mais do que isso tá 10, 15, 20, 30 contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês a gente não vai ficar falando de faturamentos com milhares de dixos porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão menos de 1% consegue chegar aí então se você quiser se libertar dessa pressão toda vem comigo nesse evento aí porque eu vou te mostrar passo a passo para você estruturar um negócio online minimalista então clica aqui embaixo que você não vai se arrepender então só para concluir então você tem uma entrega de dois meses e meio então o máximo que você pode permitir no pagamento é fazer dois pixels ou no máximo três assim que é o tamanho é o período onde você vai entregar fazer a entrega então começa assim simplificando tal e depois você vai para as plataformas edus hotmart tal que assim você vai conseguir permitir que as pessoas parcelem mais vezes aí você vai poder ter uma entrega mais automática uma pastinha no google drive uma pastinha no google drive ou os encontros ali no zoom já vai estar lindo beleza? beleza até sobre essa questão de pagamento eu acabei fazendo para uma cliente ela preferia a forma de pagamento no boleto e eu abri uma conta no Inter e o Inter me oferece essa opção de gerar um boleto depósito aí eu gero o boleto com código de barras linha digitável mando para a pessoa e a pessoa paga e depois ali da compensação já está o dinheiro na conta então isso também foi um facilitador perfeito isso no início para validar para ganhar em velocidade é importante e depois você formaliza tudo né MEI e tal nota fiscal que é importante para o negócio depois prosperar e crescer é importante estar todo redondinho mas no início para você ganhar velocidade e reduzir burocracias dá para fazer assim sim legal beleza? beleza e aí fez sentido para ti? gerou valor? muito valor muito mais insights para eu poder agora assumiu um compromisso em público agora você falou para mais de 15 milhões de pessoas te assistindo aqui ao vivo então agora as pessoas vão te cobrar aí as pessoas já tem o seu arroba Renata Couto agora não tem para onde você fugir exato beleza então Rê obrigado obrigado pela sua presença obrigado por expor aí o seu desafio e que bom que gerou valor para ti então vou dar as mensagens finais aqui e te agradecer novamente grande beijo agradeço a oportunidade mais uma vez muito obrigada nada tamo junto e aí e aí e aí